Começando mais uma luta do nosso All-Stars. Agora temos aí o Panela jogando de Berserker contra o Sr. Azrael jogando de Guerreiro. Vamos aí começar o primeiro round. Começando o primeiro round, temos aí o Panela chegando. Eita, o Panela soltou até ali o peão do baú logo de cara. Lá vem o caça ao predador. Lá vem o salto do gigante ali, tiro do móvel. Lá vem o grebe agora, tomou um Shift-F, não consegue prolongar o combo. O Azrael, o Lorde Panela faz vários movimentos psicodélicos, mas não consegue puxar o CC. Lá vem a lança nas costas, o Guerreiro vai para cima daquela fisgada no bucho, mas não consegue prolongar o combo. Lá vem o grebe, o Panela vai ficando ali perplexo contra o Azrael, que vai puxando a primeira vantagem para ele. Guerreiro vai para cima, tentou ali o tiro no móvel. Jogou a rigidez, o Azrael puxa o escape rapidamente. Panela vai ali com aquele tiro no móvel safado. Lá vem o buff da Awakening. Guerreiro deixa ali o escudo para cima, está safe. Tem um knockdown, temos um knockdown, o Panela não aproveita. Mais uma vez ali, o Guerreiro vai para cima com a espadada no bucho, mas não finaliza, o Panela com 2%. Como assim o Panela? Meu amigo, por que o Panela não puxou outro grebe? Estava com a faca e o queijo na mão, parece que ele escolheu jogar a faca no olho também. Meu amigo, estava com a vitória ali prontinha. Foi querer ganhar com o Stylish Points. Foi querer ganhar no Stylish Points. Foi fatiado, vitória para o Guerreiro. 1 a 0. Panela perde o buff da Awakening. Lá vem a lança, batendo a super armadura. Mais uma lança defendida ali. O Guerreiro continua colocando pressão, parece que o Guerreiro agora tomou ali o debuff, está com as pernas quebradas. É a chance do Panela. Aparentemente o Panela também tomou o debuff de movimento, estão os dois com as pernas quebradas. O Guerreiro vai para cima, não consegue prolongar. Como o Panela puxa o primeiro grebe? A chance dele, o Guerreiro agora, acho que o Guerreiro não quis arriscar. Puxou o escape rapidamente, o Panela novamente com a primeira vantagem aí. Lá vem o Guerreiro, pegou o grebe. Como não foi prolongado, o Panela agora consegue puxar o grebe. É a chance dele. Lá vem o grebe agora em seguida. Pode finalizar, só dá destruidor frenético na cabeça. E aquele abraço, vitória do Panela, que agora não quis brincar. Agora não teve brinquedo. Garantiu o roundzinho dele. Temos aí, um a um. Vamos aí para o terceiro round. Vamos aí para o terceiro round. O Guerreiro vai para cima, toma mais um tiro móvel. O Panela puxa aquele grebe maroto. Lá vem o destruidor frenético, elevação. E o Guerreiro, logo de cara, aos 20 segundos, já tem que puxar o escape. O Panela toma o grebe de novo. Mas praticamente uma reprise do round anterior. O Guerreiro não finaliza de novo. O Panela vai puxar o grebe. Não conseguiu conectar ali. Bugou o grebe. Ele vai tentar dar onda ancestral para causar o dano o máximo possível. Mas o Panela agora foi trollado pelos dissinks do jogo. Estava ali mais uma vez com a chance de finalizar. Mas o grebe dele bugou. O Guerreiro ficou no chão. Não tinha como ele prolongar muito mais esse combo. Infelizmente o Panela não consegue agora o round. O Guerreiro revida bem e finaliza. 2x1 para o Guerreiro. O Guerreiro toma ali um tiro móvel, aparentemente. Não, não acertou. Lá vem o grebe agora. Meu amigo, o que aconteceu? O que aconteceu ali? O Guerreiro grebou. Grebou o Zerker no meio do iframe. Do suposto iframe do Zerker. Deu uma bugada de leve. Aquela bugada de leve. Lá vem agora mais uma tentativa ali do Berserk de grebar. Não deu certo. Ele puxou o escape já para não receber um contra-ataque. Temos agora o tiro móvel. Lá vem o grebe. Conectou o grebe. O V já foi puxado. E o Panela iguala o cenário. Temos aí os dois com o V puxado agora. O próximo CC será definitivo. Será que o Panela vai deixar o buff da Awakening para o final? Não! Puxou o buff da Awakening, mas foi grebado antes de conseguir começar a skill. Vai ser fatiado! O Panela subestimou a velocidade do Guerreiro de chegar nele. Puxou o buff da Awakening, mas no meio da animação o Guerreiro estava em cima ali para puxar aquele grebe. E aí leva para casa. Vitória do Guerreiro. 3 a 1. Com isso aí temos o Panela descendo para a tabela de repescagem e o Guerreiro seguindo adiante na tabela de vencedores.